E aí, Dudu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estamos aí chegando de Santos, tranquilidade total, um passo de cada vez, pra não tropeçar naquela humildade, tranquilidade, sem carro nem camuflagem, que é assim que tem que ser, tudo nosso! Tão aí vivendo a vida, seguindo meu estilo, protegendo a minha família, skate é minha cara, música é minha vida, vida é tudo que eu tenho, o que eu tenho tem valor, pode que o bom malandro também foi meu professor, eu não sou otário, eu aprendi a lição, a sintonia faz o sangue, o sangue faz o irmão, vem comigo então, não liga pra ele então, nós somos tudo maloqueiros, mas não vivemos de ilusão, não! É, compa, é, que é assim aí! Qual é o jogo que ela gosta de jogar, onde não ganha, quem desce, que ganha, quem sabe jogar, qual é o jogo que ela gosta de jogar, onde não ganha, quem desce, que ganha, quem sabe jogar, gosto do nome! Eu me enrosco, gosto que me enrosco no rabo de sal, quero carinho, quero um papo, né? Esse é meu depósito, me tiro no seu centro, vem me dar um chameu, se você quiser, se eu reveleixo, é um caso sério, escolha o mistério que eu vou desventar, mas você que tãozinho, fala algum chapinho pra democrata! Fingindo inocente, toda saliente, que me olhando diferente, o que eu estremecei, meu Deus, caminhão, chamando minha atenção, ebalança meu coração, e quer enlouquecer, mas esquece o teu nego, não vou pedir airtão, não vou fraquejar, você fazendo um jogo duro, sabendo, eu sou um sustento, eu vi um quarto escuro, querendo me amar! Pois assim que eu não posso até me apaixonar Pois assim que eu não posso até me apaixonar Pois assim que eu não posso até me apaixonar Gosto que me rosco, gosto que me enroixo no carro de saia Quero cair, quero cal Dakar Pede se tem um decote me geram sossego Vem me dar um chamelo se você quiser Se alguém me deixe, é um caso sério Escolha o mistério que eu vou inventar Mas você me dá ozinho Faz logo chapinho pra mim aoont Finance Pois assim que eu não posso até me apaixonar Pois assim que eu não posso até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Pedaço de mau caminho Esse teu vinguinho me deixa em desalinho Juro que eu não ligo, já adobedi Por uma saia de crochê, um belo buchê Acabar comigo, sei eu como é que pode Que essa negra do pagote chegar pra balar Um corpo queimado de trevas A tomara que caia, eu te encerra na ganta E ela só quer zambar É, faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Vamos na palma da mão Faz assim que eu possa até me apaixonar Ela não é o tipo de mulher que se entrega Ela é a primeira, mas melhora na segunda O paraíso é na terceira, sim Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deus, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira Se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreto, cultua bons livros E ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Vingindo um inocente Toda saliente, vem me olhando diferente Eu estremeci, meu Deus, que avião Já mando minha atenção embalançar Meu coração e quer me enlouquecer Mas esquece seu lixo Não vou pedir arrepo, não vou fraquejar Eu sei fazer um jogo, tô no seu aperto Com o teu sussurro, dentro do vinho Quase escuro, querendo me amar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar É, rapaz É, meu parceiro Vamos levar, né? Vamos sair de fininho De fininho Valeu, rapaziada Pode fazer Alô Alô Vamos fazer barulho Quem gostou faz barulho e bate palma aí, barulho Boa 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 Boa